Fala rapaziada do canal Tô ligado e gravando esse vídeo pra vocês aí pessoal, hoje eu vou passar um assunto, um assunto gravíssimo, gravíssimo com nossos colegas de OL, com um de nossos colegas OL que sofreu nas mãos dos seus ADM, no seu ADM no caso né, então você que tá pensando em entrar na OL, não entre na OL antes de assistir esse vídeo, pra depois você não se arrepender e choromingar pra querer sair da OL, entendeu? Então, antes de você entrar na OL, não deixe de assistir esse vídeo, porque eu vou passar pra vocês aqui, é um assunto gravíssimo e de muita atenção pra você que está querendo entrar na OL, entendeu? Então você já vai se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e ativando o sininho de notificações, importante, muito importante que você compartilhe esse vídeo, para que outros entregadores OLs, abra a mente e saia da OL enquanto é tempo, beleza? Então eu vou explicar pra vocês o que o ADM de OL fez com o nosso amigo aí, maltratou e tratou o nosso amigo aí como se fosse um nada, entendeu? Então eu vou falar pra vocês aqui, o que realmente o nosso amigo aí sofreu nas mãos desses administradores OL, nojento, vagabundo, entendeu? Porque um cara que faz isso aí, pra mim é criminoso, entendeu? Por tratar um pai de família nessa situação que a gente está, aliás, não era pra tratar de forma alguma, que a gente é ser humano, a gente tem que ter respeito, a gente merece respeito, entendeu? Então se a gente merece respeito, meu amigo, você tem que respeitar. Então, rapaz, o que acontece aí? O nosso amigo aí, o nome dele é Leonardo, eu não vou falar o sobrenome, no caso não vai dar problema aqui, né? Mas o nome dele é Leonardo, ontem eu fiz na live, eu vou colocar aqui do ladinho aqui, pra vocês verem a mensagem aqui da live que a gente fez ontem, ele entrou na nossa live e comunicou o que realmente o ADM de OL fez com ele, com esse pai de família aí, com esse colega aí, com esse parceiro aí, entendeu? O que o cadastro de OL fez com ele, beleza, então vamos lá. Ele informou que entrou na OL pelo seguinte motivo, pelo seguinte motivo, a nuvem dele não tocava, então segundo ele, a única chance que teve foi de entrar para a OL. Entrando na OL, um, anteontem no caso, né, que a live foi dia 15, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 16 do 3, 16 de março, a live nossa foi dia 15, segunda-feira, então o que aconteceu com ele foi dia 14, entendeu? O dia 14 foi um domingo, entendeu? Olha só o que aconteceu com ele aqui, olha só o relato dele aqui na live, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês lerem junto comigo. O seguinte motivo pra eu entrar na OL é que minha nuvem não tocava, ontem, por esse motivo, ó, olha só, presta atenção que eu vou falar pra vocês, eu vou transmitir pra vocês, eu vou botar do ladinho aqui pra vocês acompanhar, porém, ontem o meu pneu furou e eles me trataram como um lixo, entendeu? Olha só pra você ver, ó, eles trataram o nosso amigo aí como se fosse um lixo, entendeu? Debaixo de chuva, me mandaram ir até o estabelecimento com o meu pneu furado, somente para dar o chegueiro. Olha que absurdo, que absurdo aí, você que tá querendo entrar na OL, olha só que tem mais, tem mais. Eu não consegui chegar no estabelecimento a tempo e ele me mandou no grupo para todos verem, como se eu não estivesse interessado em trabalhar. Olha só que vagabundagem desse ADM de OL aí, entendeu? Olha só que vagabundagem mesmo. O cara fez o possível, ou seja, ele furou o pneu da moto dele, ele fez o possível pra tentar chegar no estabelecimento, pra cumprir realmente a entrega dele, o que eles tinham determinado, o ADM de OL, mas ele não conseguiu chegar no restaurante com o pneu furado, então o ADM de OL fez o que? Ele simplesmente falou como se ele não estivesse interessado em trabalhar no aplicativo, entendeu? Ou seja, na OL, tem mais, entendeu? Olha só, ele falando aqui, ó, resolvi o problema do pneu e ainda eu voltei para o turno. Então eu falo para você, eu falo para você, esse entregador merece todo o meu respeito, toda a minha consideração. Então você que está querendo entrar na OL aí, assista esse vídeo antes que isso pode acontecer com você. a qualquer momento, isso pode acontecer com você, essa falta de respeito, essa desumanidade, isso é desumano o que o ADM de OL fez com o nosso amigo aí, isso é desumano, isso aí eu não aceito, cara, entendeu? Então você que está se vangloriando, ah, eu faço comida na OL, ah, não sei o que, meu amigo, uma hora vai dar ruim para você, entendeu? Pode ter certeza que uma hora vai dar ruim para você e você vai se prejudicar muito mais do que o nosso amigo ali, entendeu? Então você que está querendo entrar na OL, não entre. E você que está na OL, saia enquanto é tempo, beleza? Então rapazes, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho de notificações. Mas é bom que vocês compartilhem esse vídeo aí, para informar outros colegas aí que estão sofrendo na mão desses vagabundos de OL, beleza? Até a próxima, fica com Deus, saúde, paz da safedania e respeito para todos os entregadores OL, independentemente de quem seja. Tamo vendo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho